Música Que a Basílica de São Pedro é o coração do cristianismo, todo mundo sabe. Mas o que pouca gente sabe é a treta que a construção dessa basílica causou. Senhoras e senhores, bem-vindos ao canal História e Tu. Eu sou o professor Danilo e hoje vamos destrinchar a história da Basílica de São Pedro, diretamente aqui do Vaticano. Mas antes de irmos para o vídeo, deixa eu te dar um recadinho rapidinho. Esse recado é para você que gosta de história, gosta do canal e gosta do meu conteúdo. Se você é essa pessoa, considere ser inscrita no Histório de Tu Flix, que é o clube de membros aqui do canal. Fazendo parte do clube de membros, você recebe vídeos exclusivos semanalmente, inclusive vlogs que estou fazendo dessa viagem. Outra coisa é que você pode seguir lá no Instagram ou na rede das danciãs, porque tem vídeo curto todo dia. Dito isso, bora para o vídeo. A Basílica de São Pedro é o centro do cristianismo, o centro do Vaticano e a casa do Papa. Ela começou a ser feita em 1506, mas só foi finalizada ao longo do século XVII. Mas aqui, nessa área onde está a Basílica de São Pedro, muito antigamente funcionava um cemitério, lá na época de Roma. Senta que lá vem a história. Esse cemitério ficava por aqui, que era uma colina, e o pessoal vinha para cá para deixar seus entes queridos. E lá na frente fica o mais importante túmulo, que é o mausoléu de Adriano, hoje conhecido como Castelo de Santo Ângelo. As coisas mudaram no reinado de Nero, onde ele construiu aqui o Circo de Nero, que era um local onde rolavam as corridas de bigas. Quem assistiu o filme Ben U, deve saber aí como funcionavam essas corridas de bigas. As coisas vão mudar aqui novamente, depois do incêndio que ocorreu em 64. O incêndio no reinado de Nero, que muitos apontam que foi o próprio Nero que mandou botar fogo aqui em Roma. Dos 14 distritos ou bairros que tinham aqui em Roma, 10 pegaram fogo. Inclusive aqui, o Circo de Nero. Aí o que acontece? Depois que pegou fogo, o Nero foi culpado, foi bastante criticado, a população estava em cima dele. E aí ele chegou para Sêneca, que era um filósofo muito conhecido do estoicismo, que era também tutor de Nero. E perguntou para ele, Sêneca, e agora, o que eu faço para governar para o povo voltar a me amar? O Sêneca respondeu para ele, em épocas de crise, reis devem governar como os deuses. E aí ele entendeu esse recado fazendo o seguinte, se eu sou um deus, eu tenho que perseguir os outros que adoram outros deuses. No caso, ele começou uma perseguição ferrenha aos cristãos. Ele colocou a culpa no incêndio nos cristãos. E quem era o maior cristão de todos que estava aqui em Roma? São Pedro. E aí, Nero mandou pegar São Pedro, prendeu ele e ele ficou muito tempo preso. Até que ele tentou fugir e aí Nero condenou ele à morte. Ele foi morto exatamente aqui onde está essa praça. Alguns dizem que ele foi morto aqui onde está o obelisco, outros falam que ele foi morto exatamente onde está a basílica. E como São Pedro foi condenado à morte, a morte naquela época, a condenação à morte, era feita na cruz, tal qual Jesus. Só que São Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, que ele não queria ser crucificado exatamente como Jesus tinha sido crucificado. E o pedido dele foi atendido e ele foi crucificado aqui de cabeça para baixo. Aí o que acontece? Como São Pedro foi morto aqui, foi martirizado aqui, aqui virou um centro de peregrinação para os cristãos. Cristãos de todo canto do mundo, principalmente aqui de Roma, vinham para cá para fazer as suas oferendas a São Pedro. Como aqui virou um centro de peregrinação, no ano de 330, Constantino decidiu construir uma igrejinha católica aqui. Constantino foi um imperador romano que liberou o culto católico aqui em Roma. Ele ainda não oficializou a religião católica como oficial de Roma, mas ele liberou o culto. E mandou fazer uma igreja onde está atualmente a basílica de São Pedro. Foi o início da construção de uma grande igreja que seria o centro do coração do cristianismo aqui em Roma. Depois da construção dessa primeira igreja por Constantino, muita coisa aconteceu. Inclusive o Império Romano acabou caindo lá em 476. Ao longo do tempo essa igreja ficou sendo utilizada, só que ela não teve tantas reformas. E quando chegou no século XV ela já estava bem acabada, as paredes caindo, descascando, teto caindo, rato aparecendo, estava a maior podridão. Foi aí que no ano 1447 o Papa Nicolau V decidiu que iria reformar essa igreja. Era o primeiro passo para a construção da basílica de São Pedro. Também nesse período era a época do Renascimento. As cidades de Florença, Veneza e entre outras estavam se destacando muito aqui na Itália. Com projetos faraônicos como a cúpula do Brunelleschi, entre outras obras. E Roma estava meio que ficando para trás. Como os papas estavam cheios da grana, eles poderiam fazer obras monumentais como essa basílica de São Pedro. Eles também queriam rivalizar com a nobreza e com os burgueses pelos valores que estavam sendo divulgados. Valores como o humanismo, o racionalismo e o antropocentrismo. E a igreja católica não queria ficar para trás. Só que aí o Papa Nicolau V morre e os sucessores dele não deram muita atenção para construir ou reformar a basílica. Veio o Sisto IV que mandou fazer a Capela Sistina e veio o Alexandre VI, o Papa Boja, o Alexandre Boja. E eles não deram muita bola para reformar a basílica de São Pedro. Foi aí que depois desses dois veio o Papa Júlio II, que é conhecido como Papa Guerreiro, o cara que mandou Michelangelo pintar o teto da Capela Sistina. Esse daí tinha uma opinião forte, ele era conhecido como Papa Guerreiro e o que ele mandava fazer o pessoal tinha que aceitar. E ele botou na cabeça que iria fazer uma basílica que seria a maior igreja católica do mundo. Porque a que estava aqui estava uma podre, não representava mais os valores do cristianismo. Em 1506, sobre muitos protestos, ele colocou a pedra fundamental para que a basílica de São Pedro fosse feita. E ele mandou destruir totalmente a igrejinha que tinha aqui. Só que tinha um problema pessoal, como é que ele ia ter tanto dinheiro para destruir uma igreja e construir uma basílica? Não só uma basílica, a maior basílica do mundo. Ele teve uma ideia muito simples, que era o quê? Vender as indulgências. Indulgências são nada mais nada menos que o perdão de pecados. Na época, a igreja católica já fazia o perdão dos pecados, essas indulgências. Só que o fiel, ele tinha que pagar uma espécie de penitência ou fazer alguma caridade. Não envolvia dinheiro nisso. É aí que vem o pulo do gato. Ele falou o seguinte, ó. Fiel, você pecou? Você pegou a mulher do amigo? Você traiu sua esposa? Você roubou? Você matou? Não tem problema. É só você comprar a indulgência. Vem daqui uns 20 reais, uns 20 bitcoins, que aí o seu pecado está perdoado. Então, essa era a venda de indulgências. Só que o problema é que pegou muito mal, né? Você estava trocando o perdão de um pecado por dinheiro. E a galera também pegava pesado para arrecadar dinheiro para construir a basílica. Vendia dedinho de santo, vendia pedaço da cruz de Cristo, vendia pedaço do espinho, entre outras coisas. Até pedaço no céu. Então, se o cara está aqui com 20 anos e tem dinheiro, se ele quisesse comprar um pedaço no céu para quando ele morrer, para ele pecar até a morte, ele podia comprar essa indulgência. Ou, se ele quisesse comprar o perdão do pecado do pai dele, que já havia falecido há 10 anos, ele também podia fazer isso. Então, era a corrupção liberada aqui na Igreja Católica para construir essa basílica. Logicamente que isso daí não deu muito certo, porque muita gente estava de olho e estava vendo a corrupção que o Papa estava fazendo. E uma dessas pessoas foi Martinho Lutero, que lá na Catedral de Witteberg pregou as 95 teses do protestantismo. Foi por conta dessa venda de indulgências para construir essa basílica que Lutero deu início à reforma protestante. E aí criou-se um cisma na Igreja Católica e várias religiões protestantes surgiram desde então. A Basílica contou com projetos de vários engenheiros e arquitetos. Entre eles, o principal foi Bramante, que colocou o projeto da basílica em outro patamar. Mas também Rafael Sanzio deu algumas colaborações. Inclusive, durante a construção, ele foi contratado para pintar os apartamentos do Papa, que ele pintou a famosa Escola de Atenas, que esse afresco retrata a basílica como estava na época da construção. Outro homem que deu pitaco na construção da basílica foi Michelangelo. E ele foi responsável pela construção da cúpula que está aqui. Só que ele só deu início quando ele morreu e outro deu prosseguimento à construção da cúpula. Só que o projeto foi de Michelangelo. Inclusive, durante a construção dela, ele foi contratado para pintar os afrescos no teto da Capela Sistina. Agora que eu te contei um pouquinho da história da construção da basílica de São Pedro, vou te contar algumas curiosidades que tem aqui na Praça de São Pedro e na basílica como um todo. E até vou lá dentro para te mostrar como é o requinte de detalhes que fazem você ver o tanto de dinheiro que arrecadaram durante a venda das indulgências. Aí você me diz aqui nos comentários se o pessoal na época estava justo se revoltar ou não. E ali está a basílica de São Pedro, a maior catedral, a maior igreja católica do mundo. Bem ali fica a entrada. E olha a fila. Passa aqui, passa aqui, vem. E aqui estou eu. Vou esperar um tempinho aqui, mas parece que a fila está andando. É de graça para entrar lá na basílica. Vamos esperar aqui um pouco. Quando tem missa aqui, é bem ali onde o Papa fica. Naquela janelinha lá. Fica fazendo a missa para a população que fica aqui na praça. E é isso aí, pessoal. Depois de um tempinho na fila, conseguimos entrar. E vamos lá conferir a suntuosidade da maior igreja católica do mundo. E aqui nós temos a pieta administrativa. Uma das primeiras obras do Michelangelo aqui em Roma. Na verdade foi a primeira obra dele aqui em Roma. Foi o cartão postal dele para os Papas. E a partir daqui ele ganhou muitos trabalhos. Aqui também, pessoal, tem vários túmulos de Papas. Por exemplo, esse daqui é o do Papa Pio IX. O Papa que não aceitou a unificação da Itália e lutou contra essa unificação. E está aqui o túmulo dele, nessas colunas. Aqui dentro tem uma comparação da medida de outras igrejas com ela. Essa comparação de tamanho refere-se ali do Baldaquino até o final. Como vocês podem ver ali. E ela, em cada quadrado desse, tem o nome de uma igreja que você pode ver o tamanho. Por exemplo, essa daqui vai daqui até o Baldaquino. Esse é o tamanho da igreja. No caso, a de Brasília é essa daqui. Vocês estão vendo ali? Basílica Catedral de Brasília. Ela é desse tamanho até o Baldaquino. Então, essa é a referência da Catedral de Brasília na Catedral de São Pedro. E do nada começou a rolar uma missa aqui no Vaticano. No projeto arquitetônico da Basílica de São Pedro, ele funciona como braços abertos feitos pelas colunas aqui da Praça de São Pedro. Um braço esquerdo e o braço direito aberto para receber os fiéis. E lá onde está a cúpula seria a cabeça. Então, seria como um corpo de braços abertos para receber os fiéis. Além disso, lá em cima, como vocês estão vendo aquelas estátuas, são dos principais apóstolos, com exceção de São Pedro, que está enterrado dentro da Catedral da Basílica, aliás. E aqui, ao longo dessas colunatas, tem estátuas de mais de 100 santos de diferentes épocas, de diferentes regiões e de diferentes línguas. Outra coisa é que esse obelisco está aqui em Roma desde a época de Calígula. Foi Calígula que mandou trazê-lo diretamente do Egito, porque ele é um bloco de pedra inteiro. E aí, o obelisco era meio que, na época do Egito, uma espécie de ligação entre Amon, o deus do sol, com o faraó, que era o representante de Amon aqui na Terra. E a operação para trazê-lo do Egito foi complicadíssima. Isso porque ele pesa mais de 330 toneladas. E é um bloco de pedra inteiro. A princípio, ele não estava aqui, aqui na Praça de São Pedro. estava próximo daqui. E foi outra operação gigantesca de engenharia para trazê-lo para cá. Ele foi trazido ao longo do século XVI. Outra curiosidade, pessoal, é sobre essas colunas. Como eu falei para vocês, eles são os braços para receber os fiéis. Mas se você olhar, está tudo um, você dá de veia da frente e a coluna de trás. Só que, se você chegar em um lugar especial, vai acontecer um efeito de ótica, que foi muito estudado por Bernini. Esse efeito se dá aqui nessa bola. Quando você fica exatamente aqui, você olha para as colunas e pronto. Todas elas estão alinhadas. A coluna da frente tampa a coluna de trás. Agora, haja estudo para o cara fazer isso daí exatamente dessa forma. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um vídeo. E espero que vocês tenham gostado. Esse é mais um vídeo que estou fazendo aqui pela minha viagem na Europa para que vocês possam curtir também um pouco desse clima aqui europeu. Não esquece de deixar o joinha. Se você não for inscrito, se inscreva. E considera ser inscrito no Story2Flix, o clube de membros aqui do canal. Não mais. Falou!